A Ação Democrática Independente, ADI, venceu as eleições legislativas em São Tomé e Príncipe. Os dados finais apresentados pelo Tribunal Constitucional confirmam a vitória do Partido de Patrício Trovoada com maioria absoluta. A formação consegue 30 mandatos, mais dois do que os necessários para ter a maioria dos 55 assentos na Assembleia Nacional. A coligação composta pelo Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe e Partido Social Democrata, do atual Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus, elegeu 18 deputados. A ADI tinha já vencido as anteriores eleições, mas com maioria relativa, a formação de uma coligação composta por partidos da oposição tinha gurado as expectativas de governar o país.